Ok amigos do Dimensão News, sejam bem-vindos, boa tarde pra vocês. Sexta-feira, né, dia 8 de abril, nós estamos voltando novamente à Delegacia de Polícia Civil de Tramandai. Dessa vez, com o delegado Alexandre e também com o capitão Selva da Brigada Militar, o comandante aqui de Tramandai. Nós estamos aqui pra falar pra vocês sobre as ocorrências. Hoje de manhã, na madrugada, nós tivemos aí, ó, na noite de ontem, um homicídio. Tramandai, que o delegado fala pra gente, e também sobre a ocorrência de tráfico. É um trabalho conjunto da Brigada Militar com a Polícia Civil e também o setor de inteligência da Brigada. O pessoal trabalhando muito bem, vem desenvolvendo um grande trabalho na região. Boa tarde, Bueno, seguidores de Dimensão, sempre um prazer estar aí falando pra vocês. Pois é, Bueno, em relação a homicídios, eu que estou retornando hoje de férias, né, já... Infelizmente, chegamos já com essa notícia triste, mas... Estamos dentro daquele trabalho que é nos repassado, dentro daquela ideia que nós... Nos repassado pelo... Hoje o governador do Estado, mas... Até a semana passada ali, secretário de Segurança Pública, é o trabalho de integração e inteligência entre a Brigada Militar e a Polícia Civil. Então, já estamos trocando bastante informações sobre homicídios, estamos bastante avançados, né? Se não conseguimos prender em flagrante, hoje, com certeza, representaremos pela prisão. Semana que vem teremos novidades. Hoje já também fizemos um trabalho em equipe, né? Sempre um prazer. Eu conheço o Capitão Selva, que está aqui do meu lado. Apesar de estar pouco tempo aqui, a gente já se conhece há bastante tempo, né? A gente trabalhou junto em Osório, e agora... Ele estava na época no Ambiental, né, Selva? E agora estamos trabalhando na linha de frente, né? Então, a parceria já é antiga e o entrosamento o melhor possível, né? Sem essa de disputa de brilhos ali entre as instituições. Pelo contrário, instituição muito unida, a Força Tática... Aí o pessoal da Força Tática está aqui atrás bem entrosado com o pessoal da investigação. E isso que a gente está colhendo frutos, né? Quando começou a tender para um índice de homicídio, alguns homicídios na cidade, a gente já... rapidamente a gente já agiu. Prendemos o autor com várias armas, né? Armas essas envolvidas nos homicídios aqui. E estancamos ali o problema. E graças a Deus, no verão, tivemos um homicídio, né? Então, esse entrosamento está quase... Não vou dizer perfeito, senão a gente não vai melhorar, né? Mas está quase perfeito. E é assim que tem que ser, né? Dentro daquele trabalho de inteligência e integração entre as instituições. Hoje a gente já... Polícia Civil e Brigada Militar, cumprimos dois mandados. Um dos mandados a gente encontrou duas armas, várias munições, carregadores. Esse indivíduo está sendo investigado por associação ao tráfico de drogas. Temos bastantes elementos para indiciá-lo por esse crime, em que pese não termos achado drogas na casa dele, já sabíamos que não ia achar, mas temos bastantes elementos. Então, essa parceria entre a Brigada Militar e a Polícia Civil, entra manda aí, não poderia ser melhor. Comandante, hoje, obrigado ao pessoal da Agorizada Força Tática, trabalhou bastante e acabaram fazendo prisões. Bom, bueno, nossa assistência de menção, sim, não... E podemos dizer que não é só hoje. Chegamos à marca da sexta prisão em três dias, nesse trabalho aí de Força Tática, buné branco da Brigada Militar, policiamento ostensivo, o apoio da inteligência da Brigada, sempre firme. E, como o delegado já nos deixou super à vontade para dizer, o trabalho, essa sinergia entre as duas instituições, a Brigada Militar e a Polícia Civil, aqui na região, praticamente um órgão só, dentro das vinculadas da Secretaria de Segurança Pública. Então, isso tem facilitado muito essa troca de informações nossa, com o pessoal da sessão de investigação da Polícia Civil, aqui da DP. Então, para nós, tem sido muito gratificante trabalhar dessa forma. As prisões vêm, a comunidade tem se sentido mais segura, mais tranquila, com a eficiência e a eficácia do trabalho. E saímos ainda mais felizes, porque nossos policiais militares retornam, sempre são e salvos. Há bastante tempo, não temos ninguém ferido, não há um confronto com ferimentos, mortes em serviço. Então, isso demonstra a técnica, a agilidade, o trabalho, a preparação, todo o cuidado, antes e depois. Que, para nós, o material mais caro ainda é o nosso policial militar, é o nosso policial civil, são nossos colegas, nossos irmãos de farda. Então, quando nós conseguimos alcançar o objetivo final, que é a prisão, a apreensão de materiais ilícitos, retirar de circulação armas de fogo e ter nossos colegas, são e salvos, retornando, não tem valor, não tem preço, isso é algo imensurável. É a nossa missão cumprida. Certo, comandante. Senhores, hoje nós tivemos um homicídio aqui nessa noite. Eu não sei se o delegado, o senhor tem alguma característica, como é que foi feito esse homicídio. Eu sei que o corpo foi recolhido, o AML. A princípio, uma briga de bar, nós estávamos bebendo em um bar ali, uma briga, uma discussão, estamos apurando, melhor ainda isso, mas a princípio foi isso aí, estávamos bebendo de madrugada ali, parece que não foi separar a briga e acabou sendo morto ali depois, colocaram no carro, levaram o cara para outro lugar e acabaram matando o cara. Mas assim, estamos investigando, é muito novo ainda, essa é uma linha, tem outras linhas, então não podemos abandonar nenhuma linha, mas a princípio seria isso, mas estamos bem adiantados. E a brigada acabou prendendo também alguém junto a esse material de tráfico ou não? Posterior, nós tivemos uma outra prisão por tráfico de drogas, aqui em Tramandaí também, após a apreensão de armas, de fogo, foram duas prisões na manhã de hoje. Então o trabalho é forte, segue o trabalho da Força Tática de Tramandaí nessa atuação de repressão qualificada, ele é exemplar para todo o Estado, essas duas equipes são fora de sério e a troca de informações constante, seja com a polícia civil, com o policial militar que está no policiamento ostensivo, que está ali no PB, passando informação, o contato com a comunidade, então é essa instituição forte, essa sinergia que nos está dando bons resultados. Comandante Selva, muito obrigado. Que agradeço, uma boa tarde, bom final de semana a todos. Delegado, bem-vindo, depois de uns dias de férias. Obrigado, dois pontos só que eu quero ressaltar aqui. Primeiro é que a gente ainda continua com a campanha da doação, já conseguimos 400 quilos de alimentos, o pessoal está me perguntando muito, através das redes sociais, quando é que será entregue. A gente só vai entregar, agradeço demais a população, só que a gente consegue mais. A gente só vai entregar depois que atingir uma tonelada. Então, espero que conseguisse sair, ainda nesse primeiro semestre. A segunda, de acordo com o capitão Selva falou, a gente, graças a Deus, aqui tem tempo aqui no litoral que a gente não tem nenhuma baixa, principalmente quem tramanda aí. Mas eu só queria deixar um recado, porque eu estou vendo, eu vejo que as pessoas estão fazendo perfis falsos aí, e me ameaçando, às vezes até consegue pegar um número de fora do Brasil, através da internet, ameaçando pelo WhatsApp, mas assim, não me preocupa, a gente tem uma investigação também para descobrir, e pode ter certeza, as pessoas que estão me ameaçando, ameaçando aqui, nossos policiais aqui, que se tiver que chorar, vai chorar a mãe deles, não vai ser a nossa mãe aqui que vai chorar. Eles respeitam a gente, porque eles sabem que a gente está preparado, hoje a polícia está bem armada, graças a Deus, e estamos bem preparados. Mas assim, se tiver que chorar, vai chorar a mãe deles, não adianta ficar me ameaçando, através de redezinha social ali, mandando mensagem para mim, para alguns familiares, que isso não vai colar. É mais um desabafo, e é isso aí. Obrigado pela oportunidade. Pois é, está aí o delegado Alexandre, então comentando, falando, ao Dimensão News, e a todos, o nosso canal aberto para todo o Estado, obrigado pela companhia, estivemos aqui, portanto, com o capitão Selva, e também com o delegado Alexandre, aqui, da delegacia de polícia, de Tramandaí. Boa tarde a você, obrigado pela companhia. Obrigado pela companhia.